E atenção, o Divino Rufino me chamando agora, ele está no Conjunto Vera Cruz 2, região oeste de Goiânia. Antes do Divino falar, me dá as imagens aí. Gente, a chuva, o temporal, acabou destruindo parte da pavimentação asfáltica. Olha aí, gente, a força da água, essa aí é uma rua asfaltada, né? Avenida Vinícius de Moraes, do Conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia. Olha aí a quantidade de água que desceu aí por essa rua. Parece um rio, parece um rio aí nesse local. Aí quando a chuva passou, que a água deu uma cessada ali, aí veio aquela triste imagem que o Divino está acompanhando. Divino, o asfalto foi praticamente todo arrancado, né? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, você mostrou o antes aí, o antes foi aquela chuva braba. Essa chuva caiu ontem à tarde aqui no Conjunto Vera Cruz 2, por volta ali das 5 horas da tarde. O antes foi a chuvona, né? Que desceu isso aqui, ó, igual um rio, como você falou. Parecia um tsunami. E o depois é o que a gente está mostrando agora. Olha só como ficou a pavimentação aqui na Avenida Vinícius de Moraes. Aqui pra baixo está mais feio ainda, viu? O Sidney vai mostrar pra vocês. Olha a situação, Oloares. Olha isso aqui. Olha como ficou o asfalto aqui na Avenida. Nós estamos aqui já há alguns minutos, né? Esperando pra fazer a participação. Quantos carros passaram por aqui? Quantos caminhões que chegaram aqui, Oloares, deram meia volta? Porque está muito difícil de passar. A gente vê, ó, que tem boca de lobo aqui na Avenida. Mas muito lixo dentro da boca de lobo. Algumas estão com a tampa quebrada. E a chuva foi muito forte. Os moradores falaram que foi uma chuva, assim, atípica. Vamos conversar com as mulheres aqui do bairro, ó. Parece que todo mundo aqui tem um nome que começa com E, viu, Oloares? É Enúbia, a Elisdark, a Eliette. Vamos começar pela Elisdark? Elisdark, essa chuva de ontem assustou vocês. Você mora aqui, próximo aqui, quase que entrou dentro da sua casa. Boa tarde. Boa tarde. Sim, foi muita água e quase que entra pra dentro de casa. Por pouco mesmo. Virou um rio isso aqui. A gente estava vendo o vídeo. É assustador o vídeo. Parece, aqui está aparecendo um filme de catástrofe, o jeito que ficou o asfalto aqui. Olha, pra você estar aqui na hora da chuva, você fala que está acontecendo quase uma tsunami, porque é assustador, é apavorante, é muita água, muita água. Pessoal aqui, toda vez que chove é o mesmo problema. Toda vez, é a última rua do bairro, então toda água vem só pra nós. Se a prefeitura não olhar por nós, vamos ter problemas maiores. Não tem muito tempo que foi feito aqui o recapiamento asfáltico, né? Mas a chuva, como eu disse, foi muito forte. Foi. A chuva foi muito forte, muita água desceu. Esse asfalto aqui, com certeza, não tem 10 meses que ele foi refeito, porque a quantidade de água que desce é grande. E direto está estragando o asfalto. Eliette, entrou água na sua casa dessa vez? Dessa vez não, né? Mas já entrou antes. Não, graças a Deus, na minha casa nunca entrou, mas a gente sofre com a situação dos vizinhos, né? E fica preocupado, porque também é minha mãe. E aí, sim, nós moramos aqui já há mais de 20 anos e há 20 anos a gente sofre com o mesmo problema. A prefeitura atende quando a gente liga, porém os serviços que eles fazem é somente o serviço poliativo. Não resolve nossa situação. É serviço que eles fez o ano passado que vai ter que ser refeito esse ano novamente. Olha, eu falei que só tem mulher que começa com é o nome aqui, ô, Lóris, mas eu vou abrir uma sessão para falar com a dona Maria. Dona Maria, foi a senhora que veio nessa bicicleta? Cuidado, olha como é que está o asfalto aí, ó. Eu estou impedindo o moleque de machucar. Ah, não está deixando então ele andar aí, porque está perigoso mesmo, né? Ah, ele é aquele bebê amado. Ah, tem que cuidar do netinho mesmo, com muito carinho. E da Enúbia. Ah, vamos falar com a Enúbia. Enúbia, a gente viu muitos carros, né, tentando passar aqui, mas está complicado. Está complicado, e aqui ontem a gente ainda pegou e tirou uns que ficaram ali mais embaixo, porque os motoqueiros passam aqui bem rápido mesmo, né? Então, para poder eles não cair, aí tirou ainda uns pedaços de meio fio, de, como eu falo, de asfalto que estava ali mais na frente, né? Aí os meninos pegaram e tiraram, o meu irmão e o filho da Eliette pegou e tirou também. O que tem que fazer para resolver a situação aqui? Tem asfalto, tem boca de lobo. O que precisa fazer, então? Eu creio que, assim, eu acho que vai ter que estudar bastante a área, assim, ter que vir um engenheiro, alguém, assim, para poder pegar e fazer alguma coisa que não aconteça isso daqui novamente, fazer uma, não um recapiamento, né? Fazer uma estrutura tipo aquela lá do Eixão, alguma coisa assim, porque lá é bem estruturado, né? Inclusive, Enúbia, vai vir mesmo uma equipe aqui na Avenida, Avenida Chimorais, para fazer essa avaliação, para ver o que tem que ser feito aqui para isso não voltar a acontecer. A CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, enviou a nota falando que foi designada uma equipe para vir aqui, então, fazer a recuperação da capa asfáltica, fazer a avaliação da avenida, até o próximo sábado, dia 6 de abril. Até sábado agora, então, a CEINFRA vem para fazer a recuperação desse asfalto, Luares, olha isso. Ô Divino, agora, nesse caso aí, é o que o Divino destacou. Eu estou vendo aqui pelas imagens aí, que não é um asfalto casquinha de ovo, não. É um asfalto grosso, né, Divino? Tem galerias pluviais, é aí, o problema é que desce muita água da parte alta do bairro, né? Pois é, Luares, é um asfalto grosso, olha só. A espessura do asfalto. Então, assim, a gente mostrou ali, né, as nossas entrevistadas contando que a água desce, parece que a água toda do bairro vem parar aqui embaixo, né? É a parte mais baixa aqui do Conjunto Vera Cruz 2, estamos pertinho aqui da Geo 060. Então, vem com toda a força do mundo, Luares. E a gente está vendo que essas chuvas que estão acontecendo em Goiânia estão sendo chuvas brabas, né? Então, os moradores aqui dessa parte mais baixa do bairro acabam sofrendo. É, então a gente aguarda a CEINFRA encaminhar uma equipe até aí essa avenida, né, Vinícius de Moraes, no Conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia, para verificar o que pode ser feito. Porque já tem galerias, tem asfalto, tem tudo aí o que pode ser feito para ir diminuindo a velocidade da água que normalmente chega levando tudo nessa região. Divino Rufino, muito obrigado aí pelas informações.